Dia 62 de setembro, não estava bem isso daí. Depois chegou a hora de escolher o Ministério. Escolhi o critério técnico, errei alguns, alguns já foram embora. E estamos vivendo agora um novo momento. Uma crise, né? Chegou no mundo todo, não deixou o Brasil de fora, que é o vírus. O outro problema que nós vivemos é a questão do desemprego. Que traz a fome, traz a incompreensão, traz problemas, caos, morte. E o terceiro problema é aqueles que estão de olho na minha cadeira. Querem que volte o que era antes o Brasil. O Brasil bom. Está arrependido em nome de Jesus. Para esses, né? Sem querer nominá-los, sem querer dar dicas, né? O pessoal acompanha. Para eles vale o que vale o Brasil estar bem. É eles estando no poder e continuar fazendo tudo aquilo que acontecia em governos anteriores. E a força de não mudar isso tem do povo. Eu tinha algumas vontades. Você só fala para não descer a bandeira no arrear enquanto a gente não terminar aqui. A gente luta contra isso daí. Algumas pessoas no meu governo subiu a cabeça deles. Estão se achando... Eram pessoas normais, né? Mas de repente viram estrelas. E falam pelos cotovelos. Tem provocações. A hora deles não chegou ainda não. Vai chegar a hora deles. Amém. E a minha caneta funciona. Amém. Não tenho medo de usar a caneta nem pavor. E ela vai ser usada para o bem do Brasil. Amém. Não é para o meu bem. Amém. Nada pessoal meu. E Deus está contigo, presidente. E o povo também. E a ração também. Amém. A gente vai vencer essa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fiquei com vocês no jejum hoje. Amém. 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 E estou feliz porque eu acredito. Amém. É muito fácil acreditar em Deus. Amém. Basta alguém querer descobrir de onde veio. Se descobrir, ele pode... Não acreditar, né? Mas nós não sabemos. Nós vemos do Espírito Santo. Está certo mesmo. Amém. Mas vamos... Nós vamos voltar para esse lugar. A gente tem que voltar com a ficha limpa. O mais limpa possível. A gente faz o possível. E a minha missão aqui, o pessoal deve saber, né? É procurar fazer o melhor do meu país. Amém. Nada sobe a minha cabeça. Não fico preso aqui dentro. Eu fui massacrado pela mídia porque fui em Taguatinga e Selene na semana passada. Cidade boa, viu, presidente? Como se o guerreiro não pudesse... Massacrado de novo, viu, presidente? O general não pudesse estar no meio do soldado. Tinha que estar escondido lá dentro. Presidente, eu postei no Twitter que 200 milhões de brasileiros estão com o senhor. O excedente que é contra. Mas 200 milhões estão com o senhor. Pode acreditar. Então a gente acredita. Vamos cada um fazer a sua parte. Pela fé. Amém. Pelo trabalho. E se Deus quiser isso vai acabar logo. Amém. Amém. Então não temos sequelas. E poder realmente botar o Brasil em um lugar de destaque que ele merece. Amém. Em nenhum país do mundo vive o nosso tempo. Ninguém. É verdade. Em especial o povo. Até pacífico demais, até muitas vezes. Sim. Mas a gente tem que pregar isso. É uma mensagem de paz e não de terrorismo. É verdade. Histeria. Como foi pregado no meio. Junto ao povo brasileiro. Cada um chefe de executivo querendo dizer que tem... Determinou mais medidas restritivas do que outras. Sim. Como se a gente tivesse se preocupado com a vida de alguém. A gente não sabe que a preocupação não é com vida. É. A preocupação é jogada política. Que eu. Na maioria das vezes. E alguns, né? Se renderam aí as decisões desse governo. Pode vir aqui. E acabaram cumprindo. Mas tudo bem. Já tem gente que está voltando atrás. Tem chefe que está voltando atrás. Sabe que a verdade chegou, né? Porque eu posso até ficar em quarentena seis meses aqui. Três anos, se quiser. Sem problema. Mas a grande maioria do povo brasileiro. Os informais, os autônomos, cameloas, desempregados. Tem que fazer alguma coisa. Vamos, vamos, vamos. Pessoal, vamos só olhar a nossa bandeira. E põe de volta a nossa conversa aqui. O senhor foi escolhido por Deus para este momento na nação brasileira. O senhor não está presidente porque queria. O senhor não está presidente porque o povo brasileiro queria e por isso votou no senhor. O senhor, estamos aqui hoje vivendo o propósito de Deus para o Brasil. O senhor foi escolhido e ungido para ser o governante desta pátria. O senhor tem se posicionado exatamente nesta brecha. Na brecha de Deus para trazer ao Brasil uma nova esperança. Um novo alento. Temos orado pelo senhor. Como foi dito já aqui hoje, 200 milhões estão ao seu lado. O restante é que estão contra. Mas não importa quem esteja do seu lado ou quem esteja contra o senhor. Porque Deus foi quem o instituiu presidente do Brasil. E nós estamos aqui com esta missão. Não de dizer palavras bonitas aos seus olhos, aos seus ouvidos, ao seu coração. Mas dizer aquilo que Deus quer que o senhor ouça. E neste momento nós temos uma mensagem para o senhor. Gostaria de pedir licença para que nós cantemos uma canção que é chamada Oração pela Pátria. E ela diz assim, Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é por ti o meu amor. E que o meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor. Salve Deus a minha pátria. Minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Nós estamos aqui intercedendo pela nação brasileira. A nação brasileira é o celeiro do evangelho para o restante do mundo. E isto, no futuro, vão reconhecer. Que o Brasil está vivendo o que está vivendo. Porque Deus o está chamando para ser o arauto do evangelho de Jesus para o mundo. E a palavra de Deus diz que no fim dos tempos, tudo isso que nós estamos vivendo, seria real. E nós estamos vivendo esta realidade, porque nós estamos aguardando uma outra promessa. Não a promessa de um Brasil melhor, mas de uma pátria melhor. A pátria celestial. Esta que nos foi reservada. O senhor já disse isso aqui hoje. Nós estamos voltando para o lar. Nós estamos voltando para o Éden. Nós estamos voltando para a eternidade com Deus. E o senhor foi escolhido para conduzir a pátria brasileira, para ela ser feliz, segura, harmoniosa e viver na presença de Deus. Amém. Amém. Meus amigos, estamos aqui juntos com o nosso presidente, que foi escolhido pela maioria do povo. Nós viemos para rezar por ele como apóstolo das nações de São Paulo. Nos pede e recomenda, recomendo para que vocês possam rezar pelos reis e governantes, para que haja justiça, paz e tranquilidade. Nós estamos vivendo num país, um país muito lindo, maravilhoso. Por isso nós precisamos unir forças nesta Semana Santa para continuar rezando, para continuar jejuando pelo nosso presidente e pela equipe que ele escolheu. Equipe excelente, equipe maravilhoso, mas o espírito humano não quer prosperidade do Brasil. Não quer prosperidade do Brasil. Eu sou polonês, amo o Brasil mais do que o meu coração. Mais do que o meu coração. Nas minhas veias corre sangue verde e amarelo. O Papa João II, grande Papa, ele disse que o comunismo não tem pernas, ela vai acabar. Mas ele está fazendo muitos estragos. Eu peço a vocês para continuar rezando pelo nosso presidente, pelo governo, pelos todos, três poderes constituintes, para que tudo possa dar certo, para que nós possamos limpar o Brasil da toda imundice, da toda maldição, do espírito do comunismo, do materialismo, que se apoderou muito forte, muito forte. A Polônia sofreu muito, vocês se lembram, no ano 1986, Chernobyl. Esta verdade foi oculta, Chernobyl, Chernobyl, na União Soviética atual, atual Ucrânia, nós vemos que a verdade sobre o coronavírus foi oculta pelo governo chinês. E por isso, vamos continuar rezando, vamos continuar nos rejuando, para que tudo possa dar certo, conforme a vontade de Deus. Amém. Por isso, vamos estender as mãos para o nosso presidente. Vamos rezar a oração que nos une, a oração Pai Nosso. Amém. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O vão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O que teu é o poder, a glória e o reino. Amém. Presidente, eu gostaria, antes da Lúcia, fazer esta leitura de Filipenses, capítulo 2, fazer uma pergunta para o senhor. Eu tenho visto o senhor se ajoelhar em vários lugares. Tenho visto pastores colocar as mãos sobre a sua cabeça. Eu vou fazer uma pergunta agora, olhando para os seus olhos. Eu sei que há sinceridade no seu coração e na sua vida. Amém. O pequeno que está sendo destruído na nossa nação. Mas eu vou perguntar ao senhor, eu vou me ajoelhar agora. Eu vou pedir que todos que quiserem, ninguém faça isto mecanicamente. Amém. Mas quem quiser, o ato de ajoelhar-se está na Bíblia. Aqui em Filipenses, capítulo 2, a Lúcia vai ler. E esta passagem diz que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho. Amém. Se o senhor tem convicção de que a sua vida é preciosa para Deus, não seja constrangido pela nossa presença. Porque eu não vou me ajoelhar. A não ser que o Espírito de Deus diga-me para fazer isto. Mas eu gostaria de deixar o senhor e todos aqui à vontade. Como disse o presidente, copiando a ministra Damares, o Estado é laico. Mas nós somos terrivelmente cristãos. E o cristianismo é liberdade. O senhor tem repetido isto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É essa liberdade que nós temos de estar diante de Deus. Não precisamos de sacerdote. Nenhum de vocês, nem o presidente precisa de mim como pastor, como sacerdote de Deus. Nenhum de nós precisamos do padre Pedro como sacerdote. Porque Jesus rasgou o véu do tempo, permitindo-nos estar diante dele. Sem nenhum constrangimento, com toda a liberdade. Mas a liberdade do coração. Se o presidente quiser, depois da leitura bíblica, e se todos nós quisermos, eu vou estar me ajoelhando para colocar mais uma vez, não só a vida do presidente diante de Deus. A nós, porque nós aqui estamos representando a nação brasileira. Todos nós aqui somos o Brasil agora. Eu vou pedir que aquela criança venha até aqui. E nós vamos estar orando também pela infância brasileira, senhor presidente. Porque hoje o senhor é presidente com 65 anos. Nós estamos no mesmo ano. Com 65 anos o senhor hoje é presidente. Mas esta geração vai ocupar o que o senhor ocupa hoje. É essa geração que daqui a uns anos, daqui a 40 anos talvez, 50 anos, ela vai ocupar o seu lugar. E nós precisamos ter esta geração que está agora, passando por tudo isso, protegida e amparada por Deus. Nós vamos orar pelo presidente, pelo Brasil, orar pela infância brasileira. Nós estaremos, então, orando por todo o nosso país. Amém. É, filipenses dois, sim. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe otorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que, em nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. E toda a língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus é o Senhor. Amém. Jesus Cristo é? O Senhor. Jesus Cristo é? O Senhor. Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. Amém. Através da minha vida, através da sua vida. Ele não está aqui fisicamente. Jesus Cristo é o Senhor do Brasil, presidente, através da sua vida. Amém. Aleluia, Senhor. Amém. Só do joelho se dobrará e toda a língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Querido Deus, Pai amado, em nome de Jesus, nós encontramos aqui a céu aberto, diante do teu trono nesta hora, para suplicar a tua bênção. Houve uma comoção espiritual no Brasil no dia de hoje, quando de norte a sul, de leste a oeste, o Brasil se reverenciou a tua santidade neste dia nacional de jejum e oração. Amém. E juntamente com o presidente que o Senhor escolheu para este tempo, nós passamos este dia de oração e jejum e agora o entregamos em tuas mãos. Amém. Abençoe, Senhor Deus, a Michele, a sua esposa. Abençoe, Senhor Deus, a Laurinha e todos os seus filhos. Amém. Abençoe a sua mãe, seus irmãos, seus sobrinhos, seus primos, toda a parentela do Bolsonaro. Ó Deus, toma esta vida nas tuas mãos, toma nossa vida em tuas mãos e nesse instante, Senhor Deus, eu quero estar orando também em favor da infância brasileira, representada aqui nesta hora por esta criança que está conosco. Deus, proteja a vida desta criança, protegendo a vida de cada criança brasileira. Ó Deus, que não haja mais aborto na nação brasileira, que não haja mais violência do homem contra a mulher, que não haja mais pedofilia, Senhor Deus, para que vidas não sejam destruídas. Mas perdoa-nos, ó Deus, nesse momento eu quero te pedir em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, os nossos pecados. São eles que fazem divisão entre nós e o Senhor, mas agora com os nossos pecados perdoados, lavados, nós somos remidos pelo sangue da cruz, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aqui estamos, ó Deus, de uma maneira como o Senhor deseja que estejamos, nos humilhando, humilhando-nos, ajoelhados na Tua presença, pedindo a Tua bênção. Eu quero agora, em nome de Jesus, declarar que no Brasil não haverá mais morte pelo coronas vírus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero te pedir, ó Deus, pelo Teu poder, que a partir de hoje não haja mais morte pelo coronavírus no Brasil. E aqueles que estão doentes, aqueles que estão nos hospitais, sejam curados pelo nome de Jesus nesta hora. Que haja liberação de cura, Senhor Deus, em todos os lugares do nosso país. Que haja, Senhor Deus, liberação do Teu poder, da Tua glória, para que nenhum brasileiro possa vir a ser infectado por este vírus. Ó Deus, isso vai ser testemunho, e eu creio na minha fé, que isso vai ser testemunho para o mundo, porque o Brasil pertence ao Senhor. Ó Deus, toma-nos em Tuas mãos, dá-nos paz ao coração, transforma o coração daqueles que estão lutando contra o Brasil, porque são emissários de Satanás, são serventuários de Satanás. Mas que eles agora sejam, pelo Teu Espírito, visitados e que eles se convertam e deixem de fazer este mal. Deixem de ser instrumento de Satanás para ser instrumento do Senhor nosso Deus. Salva, Senhor Deus, a nação brasileira. Dirija, Senhor Deus, a vida do presidente Bolsonaro, para que ele dirija esta nação com a mão do Senhor. Não com a mão do homem, não com os seus ministros, mas que todos sejam envolvidos para uma direção saudável e feliz. Porque nós vamos nos levantar agora para dizer ao Senhor, muito obrigado. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Senhor é conosco. Obrigado porque estamos diante do Senhor. Para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Presidente, o Senhor não me aborou a mão a ninguém. Desde o dia 17 de março que eu não dou a minha mão a ninguém. Nós somos da mesma idade e da mesma fé. E vamos para a mesma prova. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Somos também da mesma idade. Vamos cantar, queridos. Senhor, põe teus anjos aqui. 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 A espada desembanhada. Senhor, põe teus anjos aqui. Não deixe o Espírito inimigo. Estar nesses homens de nós. Põe, Senhor, põe teus anjos aqui. Senhor, põe teus anjos aqui. Mais uma vez. Vamos cantar. Senhor, põe teus anjos aqui. Senhor, põe teus anjos aqui. Aleluia. Aleluia. Vamos tentar conseguir nos acompanhar. Nós vamos fazer essa oração pela pátria. Eu vou estar recitando a letra deste cântico. E nós todos vamos poder estar cantando. Pastor João, nos ajude neste cântico. E ele diz assim. Minha pátria para Cristo. Minha pátria para Cristo. Eis a minha petição. Minha pátria tão querida. Eu te dei meu coração. Lar prezado. Lar formoso. É por ti o meu amor. É por ti o meu amor. Que o meu Deus. Que o meu Deus. Que é Seu Sagrado. Que dispense o Seu favor. Que dispense o Seu favor. Quero, pois, com alegria. Com alegria. Ter feliz a Mãe Gentil. Ter feliz a Mãe Gentil. Por vencer o Evangelho. Por vencer o Evangelho. Nesta terra do Brasil. Somos nós. Brava gente brasileira. Brava gente brasileira. Longe vá temor servil. Longe vá temor servil. Vão ficar a pátria salva. Vão ficar a pátria salva. Vão morrer pelo Brasil. Vão morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria. Salve Deus a minha pátria. Salve Deus a minha pátria. Minha pátria varonim. Vão ficar a pátria varonim. Salve Deus a minha pátria. Salve Deus a minha pátria. Salve Deus a minha pátria. Essa terra do Brasil. Essa terra do Brasil. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E é Deus pro Brasil, presidente Amém, amém, amém Brasil acima de tudo E Deus acima de todos Brasil acima de tudo E Deus acima de todos Brasil acima de tudo E Deus acima de todos E Deus acima de todos E Deus acima de todos E Deus acima de todos